O Brasil registrou a menor taxa de desemprego desde 2015, no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Dados divulgados pelo IBGE indicam que a taxa de desocupação entre novembro de 2023 e janeiro de 2024 ficou em 7,6%, a mesma do trimestre imediatamente anterior. Isso significa que mais de 100 milhões de pessoas têm algum tipo de ocupação no país, seja trabalho com carteira assinada, autônomos e informais. Já a renda domiciliar per capita subiu 16,4% no ano passado. De acordo com o IBGE, o rendimento domiciliar médio para o Brasil foi de R$ 1.893, variando de R$ 945 no Maranhão a R$ 3.357 no Distrito Federal.